No corner azul, representando a Academia Nova União, 1,84m, 77kg, 26 anos. É a Nova União, bons votadores. É o Negri, é o Patu. O corner esmelho, atleta da CM Sisters, o carioca radicado em Curitiba. Ele tem 1,78m, pesou 77kg, 33 anos, 22 vitórias. 11 derrotas, Daniel Acaciu. O Daniel Acaciu entrando mais uma vez. Esse é o Silvio Bering, né? Grande atleta também, grande professor. Está como juiz hoje. Agora sim. Começo de luta, Fábio. Os dois são do jiu-jitsu, né? Então, Nova União. O Daniel Acaciu também, que vem do jiu-jitsu. Uma luta muito difícil. Porque o Daniel perdeu o peso, né? Para entrar nessa categoria. Fica um pouco mais leve, mas perde um pouco da potência. É, o normal dessa luta, me parece que vai mais para o chão, Fábio. O fato deles treinarem mais o jiu-jitsu. Acho que não vai haver muita trocação em pé, não. É, a princípio aí, querendo levar para o chão o Daniel Acaciu. Não teve combate nessa situação. O pessoal começa a vaiar, o juiz se separa logo, né, Fábio? O pessoal quer ver luta, né, Raíss? E, Raíss, lá no córner... Essa é uma trocação, hein, Fábio? Começa uma trocação. Falei que ia para o chão, mas... O pessoal está querendo a luta em pé, hein? O Daniel está um pouco parado aí, não tocou nenhum suco ainda. Vai receber um chute ali na canela. É, mais agressivo o perpétuo da Nova União. Procurando mais o combate, né? Esse low kick aí na parte interna da coxa, minando a base do Daniel Acaciu. Está entrando, achou a distância certa e o low kick está entrando. E lá no córner do perpétuo Ice. Está o José Aldo Silva, campeão do extinto WFC, que agora unificou, né? Campeão do UFC. José Aldo Silva, um brasileiro representante lá no UFC. Olha, tentou um soco. Cruzado, agora sim. Levou para o chão o Hernani, hein? Um soco muito. Bem dado, hein? Como a gente falou, o Daniel, usando a experiência dele, esperou o momento certo para levar para o chão. E conseguiu, né? Agora vamos vendo os dois. Já tentando entrar na guarda, Daniel Acaciu. Ó. Vai tentando, vai tentando. É muito difícil, né? Entrar na guarda totalmente agora. É, já está com um corte na cabeça ali o perpétuo, Rássio. Provavelmente uma cortuvelada que o Acá se expiriu ali de cima dentro da guarda. É, o Hernani já está com 10 segundos para terminar, mas já se feriu ali, né? Lembrando que são dois rounds. A gente tem que defender isso em dois rounds. Agora sim acaba o primeiro assalto. Agora o Hernani vai tentar entrar mais na luta, porque ele está perdendo o primeiro assalto, né? Acho que na trocação em pé, acho que o Hernani está levando a melhor, Rássio. O Daniel Acaciu, ele ficou no final do primeiro round por cima, né? No chão, mas acho que em pé, pelo menos no início dos rounds, o perpétuo está indo melhor. É, vai tentando alguns chutes, olha só. Ela já tentou mais um soco. E o Daniel Acaciu tentando levar mais uma vez o Hernani para o chão. O Daniel sentiu esse cruzado, o Rássio recuperou rápido e segurou, porque esse cruzado entrou, hein? Chegou a balançar as pernas, mas se recuperou rápido. Algumas joelhadas vão magoando ali, mas muito cansado agora, hein? Muito cansado o Hernani. Pessoal quer combate, pessoal quer combate, né? Olha, mais um, hein? Deixou entrar dois, hein? Entrando bem o chute ali, na parte interna da perna. Os braços, disse que não foi nada. Olha, tenta um chute. Nossa, passou perto esse chute esse giratório, hein? Esse giratório passou bem perto mesmo, Fábio. Se entra... É um golpe desse que define tudo, né, Rássio? É verdade, Fábio. Já vimos muitas lutas, inclusive até a do Anderson Silva, no Vitor Belfort. Olha, tenta uma ajoelhada, um soco. Um soco de baixo pra cima. O Daniel tá aplicando os golpes diferentes, os golpes pulando. Não sei se tem muita eficiência, não, porque dá tempo do... Ó, dobrou as pernas, pegou, hein? É, agora fica difícil, hein? O Hernani, esse assalto já... Trocou bons golpes. Mesmo cansado, ele tá... Tá muito bem. Tenta mais um chute, olha só... Olha... Muito soco entrando, hein? O Hernani tá reclamando de alguma coisa ali. O Hernani tá reclamando ali que... O Daniel tá segurando, mas... Ele tem que sair dali, não tem que reclamar com o juiz, né? Tem que tentar sair dali. É o jogo do Daniel. O juiz separou. É, muitos golpes entrando, hein, Fábio? Esses chutes vão aguando o adversário, né? Muito rápido ele, hein? É, esse cruzado de esquerda. Esse chute por dentro da perna, tá pegando direto. Ó, mais uma vez reclamando. Tá entendendo o que o Hernani tá reclamando. Ó, dez segundos pra terminar. Vai terminar, hein? Vamos ver qual vai ser a estratégia de cada um. Vamos com tudo. Agora eles vão... Vão soltar mesmo, Fábio. São três minutos definitivos. Daniel insistindo ali no single leg. Quer jogar pro chão. Porque no primeiro round ele teve uma vantagem por cima. desferiu bons golpes, feriu o perpétuo. Então eu acho que ele vai tentar esse jogo. O Hernani tá reclamando. Continua reclamando. Mas é o jogo do Daniel Acácio. Não tem nada de regular. É, não tem nada de regular, Raíss. Ele tem que tentar sair dali ou... Ou tentar bater por ali por cima. Não tem que reclamar com o juiz pra tirar dessa posição. É uma posição normal que acontece em qualquer luta. Vai tentando novamente os chutes que entraram com pressão no segundo assalto. O terceiro assalto desse terceiro... Dessa terceira luta é aqui diretamente da Via Show. Vamos transmitindo aqui o Clube da Luta. Agradecendo mais uma vez o Roberto Gordo. A Evolvo. Um abraço pra... Amigo... Também Ximbica. Rodrigo Ximbica que tá... Tá do outro lado do mundo, né? A gente deve tá vendo também a nossa transmissão. Um abraço aí, Ximbica. Pra você também, irmão. Aí, Singapura. Mandar um abraço pra todo mundo de Singapura. Deve tá assistindo agora. Bom... Nada definido. Olha o giro que ele deu agora, mas... Entrou no vazio. Esse terceiro assalto... Três minutos. Não deu pra definir quem... Quem vai continuar, né? Eles têm pouco tempo pra definir aí... E até agora nada que pudesse... Definir essa luta pelo menos aos nossos olhos, né, Raiz? A luta tá igual, tá parelha. Um golpe diferente de quem entrar que vai definir a luta. Agora entrou um fraco no... De esquerda, ó... Mais um... Olha... Mais um... Agora entrou, ó... O Hernandes deu uma sentida, hein? Daniel Acácio, mais um... Passou no vazio... Um chute no vazio... O Hernandes sentiu que... Perdeu dois pontinhos aí... A luta tá dando pro Daniel Acácio até o momento... Agora falou... Abriu o corte agora, hein? Sangra muito... Que bonito, né, Raiz? Um esporte... Um esporte aparentemente violento... Né? Que no final se abraçam aí... E... É um... Muito respeito... E entre os lutadores. Os pontos... Agora vamos ver. Dividida! Ó, dividida! Vencedor! Erdani! Perpetuo! Daniel Acácio... Balança a cabeça ali... E o Hernandes, perpetuo... Vência a luta.